Eu sempre acreditei que podia tudo, ela sempre chupa forte, eu seguro muito Eu sempre vi por mim que se for do mundo, como ela é animal igual o rei de mundo Só que eu lavei minhas mãos pra se slungir um Só quando nós tá forte, quer marcar junto Só que agora centrado eu enxergo tudo, eu passei tudo em rio, tu achou que era um voo Ainda sigo amando esses filha da puta, igual colinha precisa do bate Sempre de noite ela bate pra mim, ela bate por isso eu durmo Por isso que ainda não fui no trabalho, mas o que é teu ainda tá guardado Igual o Júlio sempre volta lá, achou que eu tava brincando mandado Eu sempre acreditei que podia tudo, ela sempre chupa forte, eu seguro muito Eu sempre vi por mim que se for do mundo, como ela é animal igual o rei de mundo Só que eu lavei minhas mãos pra se slungir um Só quando nós tá forte, quer marcar junto Eu sempre vi por mim, eu sempre vi por mim Eu sempre vi por mim, eu sempre vi por mim Eu sempre vi por mim, eu sempre vi por mim Eu sempre vi por mim, eu sempre vi por mim Eu sempre vi por mim, eu sempre vi por mim Eu sempre vi por mim, eu sempre vi por mim Eu sempre vi por mim